Galera, pra você que queria saber o preço desse Voyage, fica aqui com a gente que eu vou te mostrar. Voyage, ano 2022 1.0, completo de tudo. Rádio original com Bluetooth, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos e esse aqui já vem com suporte pra celular de fábrica. Esse aqui tá saindo por apenas R$ 59,900. Maranata Veículos está de loja nova, Avenida Olinto Meirelles, número 610. Vem pra cá, galera, conhecer a nova loja.